Muito boa tarde. Hoje temos uma convidada muito especial vinda aqui na Alemanha, Carolina Matos. Ela já é conhecida por outras atividades, além de ser uma cientista muito reconhecida. Ela também já apareceu no Jornal Notícias, na Volta ao Mundo, mas por causa dos hobbies dela e por ter esta vertente tão multifacetada. A Carolina teve no Porto. Tu és de Lisboa, não é, Carolina? Eu sou de Lisboa, mas vivi no Porto muitos anos, sim. E foi lá que eu tirei o curso, exatamente. Pois, eu vi que tu tiraste o curso, mas eu e a Carolina conhecemos no IGC, no Instituto de Bem-te em Ciência. Foi aí onde eu tirei o meu doutoramento. Pronto, e a partir daí agora explica-te um bocadinho mais a seguir os passos que seguiste. Pronto, então eu já acabei o meu doutoramento há uns anos, em 2014, a meio de 2014, e na altura fundei o meu doutoramento, voltei ao Porto para começar um pós-doc. Mas, na altura, pronto, não consegui ter a bolsa de pós-doutoramento em Portugal. Desculpem, estou aqui a olhar... Está no microscópio. Está no microscópio. Está no microscópio. Depois até vos posso mostrar se eu encontrar alguma coisa interessante o que é que eu estou a fazer e posso explicar o que é que eu estou a fazer também. E então, na altura, eu não consegui a bolsa de pós-doutoramento em Portugal e ainda fui... Então tive que sair do país, infelizmente. E ainda fui uns tempos para Londres, onde ganhei uma bolsa temporária, mas depois, na altura, a ideia era voltar para Portugal. E então era uma coisa que eu não queria muito, uma vez que já tinha dado o passo de sair, eu queria continuar cá fora. Porque, na minha opinião, infelizmente, há mais oportunidades do que em Portugal. Continua a ser assim? É verdade. Infelizmente, porque temos muito bons grupos e muitos bons cientistas, mas não há espaço para todos. E então, pronto, eu estava muito cansada na altura, então tive de viajar um pouco. Portanto, tive de viajar quase durante quase dois anos, assim como algumas parágens no ano. Só mais uma coisa. Tu tiraste o doutoramento em Malária. Em Malária. Exatamente. E tu foste ótima porque trouxeste o maior dos objetos de investigação, que foi o microscópio. Esse é um confocal? Não. Eu estou a usar, por acaso, não é um confocal. Eu hoje estou a usar o que se chama, é um microscópio TIRF. E então, o que ele permite é olhar diretamente para as membranas das células. Neste caso, o que eu estou a ver são parasitas. Podemos ver aqui um parasita a andar. Ah, que espetáculo! Pronto. Pronto. E agora, houve-se umas descobertas recentes na Malária. E isso também está relacionado com a Malária? Sim, pronto. Eu tirei o doutoramento em Malária. Pronto. Entretanto, andei e tentei uns postdocs. Não foram muito bem-sucedidos. Mas, entretanto, ou por falta de financiamento ou pronto. E então, na altura, eu fui viajar um pouco, mas depois decidi que queria mesmo voltar à investigação. e então, conhecia, eu já conhecia um investigador aqui na Alemanha, com quem me tinha dado muito bem, num curso que tinha feito na África do Sul, durante o meu doutoramento. E gostava muito do trabalho dele. E era um pouco diferente, era na mesma Malária, mas um pouco diferente daquilo que eu tinha dado a fazer antes. Portanto, eu trabalhava muito com a célula hospedeira e na forma como ela respondia à infecção pelo parasita na parte do fígado, da fase do ciclo de vida do parasita. Eu trabalhava na parte do fígado. E agora, mudei um pouco, então estou a estudar o parasita em si. E o foco do meu grupo é estudar como é que o parasita se movimenta. E que tipo de moléculas é que ele usa para se movimentar. E então... É super interessante porque, pronto, depois já vamos falar, toda a gente, há imensas, e morre imensa gente com Malária e é uma doença que está super afetada e tu já viajaste por causa, eu acho que tu já estiveste, tu és uma viajante do mundo, és uma cidadã, eu acho que tu és fantástica. Estive a ler agora, me preparava à entrevista, tu no Volta ao Mundo, tu no Jornal de Notícias. É, é mais um dia 5 do que outra coisa. Já era de uma estrela. Agora, gostaria de perguntar, tu achas, tiveste mentores, pessoas que tu achaste importantes e que estiveste envolvida que te guiassem, mesmo que não sejam ligadas à ciência, pode ser um irmão familiar teu, um amigo teu, pessoas que às vezes acontecem que nos dão força nas alturas chaves. Sim, no meu caso foram principalmente amigos, sinceramente. Sim, e depois na altura também, quando eu, porque eu achei que, e a ideia era que eu nunca mais ia conseguir arranjar uma bolsa se parasse tanto tempo. A verdade é que não é bem assim, portanto acho que pronto, não é tudo como andar bem, claro que se calhar agora tem algumas dificuldades em arranjar financiamento mais para diante, mas acho que não tem que ser, as coisas não têm que ser feitas. Acho que se levar muitas coisas demasiado, tipo, muito regradas, pode nos levar a demasiado stress, que foi o que aconteceu comigo também, um pouco, depois dos doutoramentos, tive um, estava extremamente cansada. e acho que às vezes é preciso, exatamente. Quais são as vezes que eu falei, já teve um burnout? Principalmente. E o que é que achas que te deu força? Qual foi a tua driving force para acabar o PhD? Na altura, para acabar o PhD? Sim. Ou para conseguir o próximo passo pós-pós-dout? Pronto. Todas as vezes que eu tive depois deram-me alguma força. Em Portugal, aquilo que acontecia era que realmente o sistema de bolsas era péssimo. Portanto, não era porque eu não queria trabalhar, ou não me queriam deixar trabalhar, era porque não tinha maneira de sobreviver. Sim. Eu fiz um crowdfunding. Para trabalhar aí num laboratório? No CEDOC, não. Mas tinha que seguir alguma parte experimental, não é? Ok. Ai, não sabia, não sabia. E conseguiste? 10 mil euros. 10 mil euros. Uau! Ai, não fazia ideia. Isso é fantástico. Sim, mas já foi em 2014, agora já se gastou todo, agora tenho que fazer outra ideia. Claro. Mas sim, mas eu acho que uma pessoa tem que abrir um bocadinho assim, ir à procura, não é? Porque as oportunidades infelizmente são poucas, então acho que uma pessoa tem que realmente abrir um bocado, ser criativo. Eu acho isso espetacular. Pronto, e na altura o meu chefe aqui na Alemanha também me deu muita força, disse que sim, que não havia problema nenhum com o meu currículo, que era ótimo até ter estado a viajar, porque trazia outra experiência, outras ideias, outros pontos de vista e que isto não era impedimento nenhum e a verdade é que consegui a bolsa e aqui estiveu. É uma bolsa muito reconhecida e estás em Heidelberg, que é assim, para os cientistas que já ouviram falar, assim, coisas importantes, é assim, o sítio místico. Sim, aqui em Heidelberg temos o IMBL, que é um instituto de biologia básica, natural science, muito, super conhecido, dos milhões do mundo. Eu não estou no IMBL, eu estou no Centro de Defensas Infecciosas, que pertence à Universidade de Heidelberg. da Universidade de Heidelberg, mas também é assim, um problema, muda-se um pouco a diferença de ciência que se consegue fazer aqui e noutros países, na minha opinião, o que é bom. Portanto, temos acesso financeiramente a muitas coisas, pronto, a ciência é caro, não é? E o sítio é, claro, sim, do Jardim Botânico, à porta do Instituto, e pronto, e depois vive-se aqui. Isto é uma cidade muito universitária, é pequenina, mas cheia de estudantes, é muito pacífica, andamos de bicicleta por todo lado, vivemos a 5 minutos do Instituto, é assim uma vida muito tranquila, muito tranquila, que era uma coisa que eu também estava a precisar. Já estava assim, estava de assentar um pouco. Agora, eu sei que tu estiveste, eu vi no teu currículo, que tu estiveste na UCL e no Imperial, também passaste por lá, eu estive nesses dois institutos, e marcaram-me, a UCL marcou-me, porque era muito descontraída, e o Imperial parece mais assim o técnico. É assim tudo mais engenheiros, mais certinhos. O que é que tu achas? Como é que é? Londres para mim marcou-me, porque eu tive lá o tempo tudo de outramiento e num postdoc também, e então eu fiquei assim com aquela sensação, e eles agora têm o Cric Institute, que é aquela coisa merda. Claro, não sei, eu nunca lhes disse, mas acho que é muito difícil. Eu já intervistei pessoas que estão a colaborar com o Cric, e assim, e pronto. Mas a tua sensação, a UCL para mim foi, era super laid back, era tudo, eu ia andar de cima, buscar umas coisas e assim, e toda a gente estava reagente. no Imperial, era tudo mais certinho, estávamos naquele edifício do Norman Foster, que tinha as cores e não sei se sabe. Eu estava no Imperial, eu estava no South Kensington Campus, mesmo ao lado do Science Museum. Ah, eu também, mas era do Norman Foster, que tinha um espaço comum, aberto, era lindo. Ah, sim, sim, por dentro, sim, 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 sim. Eu tocava o meu telemóvel e toda a gente ouve. Toda a gente ouvia, sim. Porque as cortárias eram todas assim num open space, mas para o prédio inteiro. Sim, era um bocado confortável às vezes. É, é assim, eu acho que esse edifício não estava a ser muito bem pensado para ciência. Não, eu também acho que não. Também acho que não, na minha opinião. Os arquitetos têm que depois estudar um bocadinho melhor, mas pronto. E agora, gostava que tu me dissesse assim, um episódio, eu acho que nós estivemos juntas numa outra muito gira que foi no Alive, agora não há concerto com a Covid, mas pronto, acho que isso foi um episódio muito divertido e que tu estavas muito envolvida em Outreach e essas coisas todas. E nós, acho que numa live, isso foi um episódio muito divertido, fizemos speed dating com cientistas. Isso foi, pá, acho que não nos vamos esquecer e as pessoas tiveram... Nunca. Sim, foi gentíssimo. Eu adorava, eu ia todos os anos. Os anos lá estava eu. Sim. Agora, os festivais... Hoje está a correr um festival todo online. Ah, é? Sim. O Festival Gerador do Eiras. Está a correr todo online, o Gerador do Eiras. E as pessoas estão a pensar em ir mesmo da caixa e estão a pensar nessas coisas todas. Eu acho que vai ser o futuro, não é? Mesmo... Acho que vai ser o futuro. Aliás, eu já tive a minha primeira conferência este ano online e correu super bem. E acho que... Estava completamente a fazer tudo online. Mas assim, um episódio divertido que acontecesse no laboratório, de uma coisa divertida, não sei, o que tu possas pensar... Alguma... Alguma... Não sei, algum reagente... Eu injetei pessoas, sem creio. Ai, credo. Não, isso nunca me aconteceu. Sim. Olha, fiz coisas divertidíssimas. Nunca te lhe aconteceu. Mas como é que tu lhe espetaste com uma água? Não, porque nós tínhamos os injetores todos seguirinhos, uma fila... Já às vezes ter um, a Lara no IMM Carvalho, a Lara tem dois ou três injetores. Nós tínhamos cinco ou seis. E claro que eu estou a desinjetar e a agulha passou por cima. Carreguei no pedal com mais pressão e a agulha passou. Mas... Ai, credo. Não, isso nunca me aconteceu. Ah, uma coisa que me aconteceu foi... Por exemplo, nós trabalhamos com ratinhos e nós temos que adormecê-los às vezes. E pronto, e houve uma vez que eu estava um bocadinho mais distraída. Achei que o ratinho estava a dormir e não estava. Então quando eu era para o lado, o ratinho estava em cima da bancada a correr por todo o lado. Eu, em pânico, achava que ia perder o rato. E pronto. E que nunca mais eu ia apanhar e que as pessoas iam chegar aqui e andava aí um rato à solta. E então aqui na Alemanha, meu Deus, se alguma coisa sai fora do normal e eu acho que estava despedida na hora. Outra coisa que me aconteceu foi ter um estudante que me chegou a... Nós temos um insectário onde temos os mosquitos infectados e temos por extrema segurança apenas, se uma das incubadoras parte e os mosquitos saem todos, temos ali um inseticida para matar. Mas aquilo é por usarem em casos extremos. Então saiu uma estudante para ir buscar os mosquitos. Para ir buscar os mosquitos dele, não era o meu estudante. Estava a dizer, ok, te faça a visite. Então vai lá buscar os mosquitos e traz os mosquitos para o laboratório. Ele chega ao laboratório e os mosquitos estão mortos. A dizer, olha Carolina, desculpa, mas eu não sei o que é que se passa, mas os mosquitos estão mortos. E eu, mas o que é que aconteceu? Ele, ah não. É que eu vi um mosquito que estava de fora e eu usei o spray que lá estava para matar o mosquito. E eu, o que é? Fui a correr para o insectário, porque estavam lá as queites, que nós chamamos de queites, dos meus colegas todos, e eu achava que o rapaz tinha morto os mosquitos. E há um imenso tempo a fazer uma queite de mosquitos encarrados. E pronto, está tudo perigo. Mas nós temos que, os cientistas são muito resilientes, não é? Nós temos que fazer, depois dá mal, depois começa tudo, depois é do princípio, é redução, é persistência, é sempre a chave. Sempre. Mas eu tive a ler também as suas entrevistas para a volta ao mundo. Tu passaste com experiências fantásticas. Sim, eu também, eu também acabei por, enquanto viajava, acabei por fazer algum trabalho mais, digamos, de campo. Portanto, eu estava num laboratório, foi no Laos, eu passei pelo Laos, e na altura contactei um instituto que tem lá, que se chama, pronto, aquilo é um laboratório secundário, o laboratório principal está em Bangkok, e aquilo pertence à Universidade de Oxford. Portanto, são laboratórios que eles têm nos fields para, pronto, fazer mais estudos de epidemiologia e de testes de diagnóstico. Pronto, eu achei interessante, como eu trabalhava em malária, mais no laboratório a fazer biologia básica de como é que fazia-se com o borde e tal, e mais biologia escolar, achei que era interessante também passar, fazer um bocadinho mais de fieldwork. Então, tive quatro meses no Laos a trabalhar com testes de diagnóstico rápido. Não era para malária, na altura, porque na altura eles não estavam, nesse momento, a trabalhar com malária, estavam com uma bactéria, então a ideia era testar um kit novo, para saber se é possível fazer o diagnóstico das pessoas. Então, é um trabalho muito mais pertinente, mas é interessante porque temos no field, dentro do hospital, é uma dinâmica completamente diferente. Eu vi, tu fotografias com... Mas essas, não sei se foi quando tu foste com crianças e assim também... Ah, eu vi fotografias duas lindas! Ah, com crianças, foi quando eu estive na Tanzânia. Eu vi também três meses a dar aulas. Tipo lá numa universidade, através de uma organização inglesa que é espetacular. Quem quiser, eu aconselho vivamente a concorrer, se chama-se Sandin África. E é uma organização que tem... Tem colorações pelas universidades africanas e não só. E então a ideia é nós submetermos o nosso currículo e as universidades interessadas no nosso background, e se tiverem essa necessidade, chamam-nos e se nós pudermos, vamos. Eles dão-nos sempre alojamento e comida, o que é fantástico, é maravilhoso. E então lá fui eu para a Tanzânia três meses e depois estive a viajar um pouco pela Tanzânia também, onde pronto, com crianças, claro, e é esperança. Agora, a pergunta que toda a gente faz, o que é que tu achas deste Outbreak? Como é que tu, como é que achas, não sei se no teu laboratório estão lidar, como é que eu vou... Já estás de volta ao laboratório? Há muita gente que ainda não está de volta nos seus locais de trabalho? Sim, pronto. Aqui na Alemanha as coisas já estão bem controladas, eu penso que agora os casos vão aumentar outra vez. Mas pronto, tivemos imenso tempo parados, só agora recentemente é que voltamos, e é tudo por shifts. E então temos o número máximo de pessoas que podemos ter por andar. e pronto, e por isso é que eu também estou aqui agora porque eu estou no night shift. Ah, antes do meu. É, eu sempre acordo mais tarde. Aliás, eu tive imensos problemas aqui no início porque tínhamos lá pintinho às nove da manhã e eu, para mim, às nove da manhã ainda estou a dormir em pé, não é? E então eu chegava-me muitas vezes atrasada até que o meu cheiro até chateou comigo, com razão. Não disse não. Mas pronto, então mal que começou essa coisa dos shifts. Eu ia de casa à noite, não é? Eu, claro. E então cá estou eu ainda a trabalhar. Pronto, e temos que todos usar máscara. Eu agora não estou a usar porque estou sozinha, mas temos que usar máscara. Ai, tens uma máscara toda fashion! Ah, sim, foi uma colega que me fez. Mas, os alemães eles fazem tudo aqui, é espetacular. Têm-se tudo de jeitinho para fazer isto, cross-says e não sei o que. Mas agora a resposta vai estar nessas coisas. Temos que fazer as coisas, reaproveitar, fazer modos e não sei o quê, a resposta vai estar aí. Tem que ser, tem que ser. Estou muito bonita, matei saudades tuas. Mas já acabou, já te vais embora. Isto é só, são curtinhas porque eu hoje estive a assistir não sei quantas web minhas, demoraram uma hora, o outro demorou uma hora e meia. O Saicom, não sei se já ouviste falar de Saicom. Já, 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 já. Foi todo online e eu estive a ver e assim. Pai, eu acho que estes formatos curtinhos são mais simples porque clicam e veem um bocadinho e assim, do que estarmos a pôr uma hora, duas horas as pessoas a falarem ou assim. E assim é muito mais divertido e intuitivo e... Pronto! 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 Sim, mas já foi ótimo, já foi ótimo! Foi! Vou usar, agora quando anunciar a palestra, vou pôr as tuas fotos, estão lindíssimas! Quais fotos? Acho que apareceram na Volta ao Mundo! Ah! Ah! Está bem, está bem, está bem! Estás à vontade, claro! Sim, estão muito, muito giras, estão muito giras! Obrigada, obrigada! Foi uma boa experiência! Mas linda! Ficas... Parece uma supermodel... Parece a Catarina Furtado! Ai, que credo! Olha, olha, agora... Pronto! Agora é que não! Estou muito chaceada! Mas fica muito bem que ela tem aquela coisa de príncipe do nada, já ouviste falar! Não! É um projeto, uma ONG em que ajuda e vai a Angola e a Moçambique e então ela tem o príncipe do nada e eu era assim, mas ela parece a Catarina Furtado! Meu Deus! Olha, obrigada! Mas nunca ninguém me tinha visto! Sim! Olha, então vai! Espero que esteja ao princípio de muitas colaborações, que a gente tenha muitas comunicações entre a Heidelberg e aqui e que seja ao princípio de muitas parcerias. Sim! Obrigada pelo convite! Gostei de te ver! Também! Beijinhos! Beijinhos para todos! Beijinhos! Adeus! Beijinhos! Tchau! 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 Obrigado.